Novo, porque hoje está complicado, hoje está difícil, quer dizer, está uma combinação de Facebook que não está funcionando direito, internet também que está ruim, então eu já estou partindo para o 3A. Eu estava falando aqui, eu estava comentando esse livro aqui, o Nós Orgas, e aí eu estava falando das partes dos capítulos, no capítulo que é o capítulo referente ao Mondrian, eu falei que eu achei uma parte aqui que chamava o potencial aberto do ritmo na música. E aí resolvi, então, pegar um pouquinho disso aqui para ver se eu conseguia achar alguma coisa que pudesse me ajudar a pensar essa questão da performance do músico. E aí achei outras coisas, não achei isso, achei, por exemplo, a questão da repetição de uma figura, um cara chamado James Snedd, que ele cita num artigo chamado Repetição como Figura da Cultura Negra, fala da típica polimetria da música negra, significando que há pelo menos dois, ou usualmente mais, ritmos acontecendo simultaneamente quando a gente ouve a música negra, o beat da música negra. Então, ele chama atenção para o fato de que o Boogie Woogie, o fluxo do Boogie Woogie, é um campo de padrões rítmicos deslocados, uma sucessão de acidentes e surpresas, ao invés de uma ilusão de progresso característica da música tradicional. Quer dizer, a música tradicional, a música ocidental tradicional, é uma música que pensa o tempo matematizado num fluir contínuo, enquanto que a música negra é uma música que trabalha com surpresas, com interrupções, com variações dentro do ritmo. Também citam dois outros autores, Lewis Porter e Michael Ullman, no Jazz from Its Origins to the Present, é uma enciclopédia, jazz e suas origens até o presente. Eu tenho a impressão que esse livro do Porter e Ullman existe em português. Assinalam que um dos momentos mais dramáticos da performance de Count Basie acontecia quando o resto da banda saía de cena, parava e deixava a rhythm section, a parte de ritmo, quer dizer, bateria e baixo, por trás, flutuando. E na ausência de quaisquer riffs ou frases, aí vinha um layer, uma superfície criada pelo guitarrista Fred Green, com ritmo 4x4 acompanhando alguma coisa como... E aí o Philip Joe Jones, que é o baterista, ficava acompanhando também no hi-hat, no chimbal. E aí você tinha o walking bass line, que é a linha de baixo, o baixo caminhante, a linha de baixo, que é o tum, 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 tum. E os assentos, espaços e intermitentes do Count Basie no piano, produzindo o seu próprio drive de locomotiva, ainda que contínuo e sutil, mais contínuo, ali se mantinha. Esse é o segredo, eles usam para descrever o segredo do Count Basie, que mantinha, criava uma expectativa, que ia se modificando pontualmente. É aquela célula instrumental do jazz típica, que evidentemente faz com que os corpos façam isso aqui, acompanhando o ritmo. E os ritmos acumulados de Count Basie estão próximos do jogo inter-jogo, inter-play, seria o jogo coletivo e participativo achado nos tambores africanos. Precisamente, e é o que você vê aqui, por exemplo, no Candomblé, ainda mais que demonstrativo das propriedades composicionais do ritmo e a sociabilidade do beat, que é uma coisa muito importante na música negra, quer dizer, eu até depois fui ver um outro, eu sou apaixonado por um ritmo específico da música negra americana, que é a Google Music de Washington, e eu fui lá procurar um livro que eu tenho para ver se achava mais sobre isso, não achei. Mas, assim, uma das características do Google Music é justamente que tem essa característica que também está presente no samba, no jazz, em vários ritmos negros, que é essa coisa do ritmo feito para ser acompanhado coletivamente, para ser celebrado coletivamente. Esse sentido da celebração coletiva, de todo mundo tocar de perguntas e respostas. No Google Music tem muito isso, a plateia participa, faz gestos, faz movimentos, ou seja, tem essa coisa coletiva, que, inclusive, faz com que, no Google Music tenha se passado o mesmo fenômeno que se passou com o funk carioca, dessa coisa da aglomeração de pessoas, e a consequente perseguição, a mesma coisa, perseguição da polícia, quer dizer, onde tem jovens pobres e negros reunidos, a polícia vai lá porque não pode deixar isso proliferar. Quer dizer, o racismo cultural de todas essas sociedades, aí você entende muito como funciona isso, como o branco fica apavorado com essa aglomeração, porque isso significa um outro tipo de concepção musical também. E aí ele vai no tópico o seguinte, falar dos possibilitadores das formas abertas. O que são essas formas abertas? Ele vai falar uma coisa linda sobre o Telonius Monk. As composições do Telonius Monk nunca eram completamente escritas, mas ele, na verdade, fazia alguns outlines, alguns desboços, alguns rascunhos, mas um tipo de forma aberta. Apesar de ser declarações completas no papel, ele fazia uma sequência inteira, essas peças não indicam o curso total da música que ocorria na performance, fazendo com que elas ficassem abertas, ou até mesmo fracas, no sentido que elas poderiam ser modificadas. Por que isso? Porque o Telonius Monk focalizava no processo que essas formas podiam eventualmente iniciar, ou da ignição, ao invés da sua existência objetiva. É evidente que isso no documentário que ele está citando aqui sobre o Telonius Monk, que é a Straight No Chaser, documentário a respeito do Telonius Monk, que mostra exatamente isso. Ele fazia um esboço, dizia assim, olha, a música que eu quero tocar é uma coisa assim e tal, e aí os músicos que trabalhavam com ele já sabiam como é que era, porque ele, e aí está dito explicitamente aqui pelo autor, ele enfatizava a textura da performance, nesse caso, no sentido mesmo de execução, que é o sentido estadunidense de performance. ele enfatizava era isso, ele dava uma ideia geral de outras palavras, ele dava uma ideia geral e os músicos iam lá e realizavam aquilo. Nos clubes, nem a audiência, nem os músicos sabiam que peça era a seguinte que Monk ia tocar, a não ser depois dos primeiros oito compassos. Ele tocava oito compassos e aí as pessoas descobriam o que é que ele estava tocando. Ele começava as músicas e aí o pessoal ia atrás. A solução de Mingus, de Charles Mingus, agora ele vai falar de Charles Mingus, é outra, mas é um processo composicional similar. O que o Mingus fazia? Ele transmitia as suas composições auralmente, como Monk, de modo que o conjunto de elementos poderia ter tanto a espontaneidade e os solos, quanto ao mesmo tempo encorajava a improvisação coletiva. Essa condução, em parte, emergia da insistência obstinada do Mingus e encorajar ritmos implicados, ao invés dos ritmos reais, sempre tocando à frente ou atrás do beat. Então, ele meio que dizia assim, isso aqui que eu estou tocando assim pode ser, de repente, de outra forma. Ele sugeria uma rítmica diferente. Engana-se quem pensa, o pessoal de música sabe bem disso, mas engana-se quem pensa que só a sessão rítmica de uma banda é que está encarregada do ritmo. O ritmo é uma propriedade que está presente na execução de todos os músicos. Ou seja, a performance, o tocar, implica essa questão rítmica. E aí, naturalmente, tem toda aquela questão, mas a pessoa tem que ter um dom para o ritmo, tem que ter uma proteção para o ritmo. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Aqui também ele fala, eu ainda estou aqui nesse Nós Orders, fala da técnica e a ausência da técnica. Fala de vários músicos famosos que não treinavam. E o que é essa história da técnica? Fala aqui, a técnica de tocar do Telonius Monk. Schuller fez uma observação que não ocorreria nunca a Monk praticar e, portanto, mudar a técnica para melhorar a sua música. Eu perguntei, então, por acaso iria ocorrer alguma vez a Horowitz praticar para mudar a sua técnica? Eu disse, Monk pode fazer coisas que Horowitz não pode. E, portanto, aí que está a validade da música de Monk à sua técnica. Quer dizer, Monk inventou uma forma própria e ele não precisava treinar para essa forma. Ele construiu uma abordagem própria. Isso tem casos ainda mais surpreendentes que ele vai contar aqui, como os casos, por exemplo, que eu li com muito prazer, isso aqui que é o caso, por exemplo, da Johnny Mitchell, que não sabia chongas de música, não sabia escrever música, mas tinha inventado um tipo de afinação que só grandes músicos conseguiam acompanhá-la. Então, ela trabalhou muitos anos com o Jaco Pastórios, que foi um grande baixista, um imenso baixista, e o Jaco Pastórios era um sujeito intragável, por outro lado. E a Johnny Mitchell suportava o Jaco Pastórios, porque o Jaco Pastórios era um que entendia as afinações dela, porque ela fazia umas combinações de cordas tão doidas que ninguém conseguia pegar o tom. Todos os músicos que ela ia tocar diziam qual é o tom. E o Jaco Pastórios, não, ele não procurava o tom. Ele ia descobrindo junto com a afinação dela. Implícitos no instrumento são técnicas para tocá-la. Aí vem o problema. O problema é que nem todos os músicos extraordinários que nós conhecemos e famosos obedeceram as técnicas implícitas no instrumento. Todo instrumento tem uma técnica implícita para tocar. Quer dizer, você olha para a bateria, você diz assim, com o que eu toco a bateria? Com a baqueta. Então, senta lá e toca com a baqueta. Mas eu já vi a bateria sendo usada de inúmeras formas diferentes. Se São Paulo tem um músico com quem eu já toquei algumas vezes em Improviso Livre, tive a honra de tocar com ele, que é um músico extraordinário, que é o Antônio Panda Gianfratti, o Panda, que era um músico de baterista, de jazz tradicional, e tocou muito fúgiano. Tocava muito bem, tem gravações. Outro dia ele publicou as gravações antigas dele. Tocava fabulosamente. E aí abandonou isso tudo e foi para o Improviso Livre. desmantelou a bateria dele e eu vi muitas vezes, e imitei, confesso que imitei, ele fazendo o uso dos pratos de forma completamente diferente. Em vez dos pratos postos nas estantes de pratos, ele tira os pratos, vira os pratos ao contrário e toca os pratos com as mãos, esfregando um prato no outro, batendo nos pratos postos numa mesa, pegava um surdo e jogava o prato em cima do surdo, batia com o prato no surdo, ou seja, procurando outras sonoridades do instrumento. Ou uma coisa que está exemplificada aqui, por exemplo, o Bauer de Seinbaum, como eles chamam, algumas perguntas se perguntam por que eu tenho, sendo um baterista, tenho aqui em casa isso aqui, a resposta, me dá a oportunidade de dar a resposta de por que eu tenho esse arco aqui. porque esse arco eu uso, usei muito, e por isso que soltou, inclusive, alguns fios dele, usei muito para tocar o prato. Como é que você está? Vou demonstrar aqui. Então, você tem um prato, um prato, e aí você se... O prato pode estar na estante de prato, ou você pode segurar assim. Não sei se vai funcionar aqui, porque o arco está muito ferrado já, está totalmente sem... Mas você toca, quando o arco é bom, ele não está mais bom, não está nem esticado, então não dá o efeito que eu gostaria de demonstrar para vocês, mas... E está sem cera e tudo, enfim, não vai funcionar. Mas em condições normais, com o arco bem encerado, você consegue fazer com que... Aí, ainda assim eu consegui. Quando se trata de um prato bom como esse, que é um Vildjian, você consegue efeitos sonoros muito bonitos, com o prato percutido dessa forma. Vou acabar convocando um acidente aqui, que machuca muito você segurar o prato dessa forma. Mas quando você põe ele... Ai! Quando você põe ele ao contrário, ao contrário, ele funciona melhor ainda. É difícil de fazer isso sem uma estante de prato. É, não estou conseguindo. Ao contrário, é mais difícil. Mas, enfim, é isso. É um efeito produzido pelo arco do violino percutido no prato, tocado no prato dessa forma, percutido no prato. Ora, isso aqui não está previsto no conjunto de previsões. Quer dizer, o prato, originalmente, seria para ser tocado dessa forma aqui. Mas aí eu consigo um outro som muito mais sutil, produzindo esse efeito que eu já demonstrei para vocês. Então, esse é um dos exemplos que ele está dando aqui para fugir dessa tradição clássica ocidental da música improvisada, que está implícita no instrumento, as técnicas de tocá-lo e o conhecimento que alguém tem que ter. O instrumento é mapeado progressivamente em termos de treinamento, que permite que o músico, de uma certa forma, que permite ao músico um certo modo, perdão, estou traduzindo simultaneamente, um certo modo e, portanto, a movimentação de certas forças que o instrumento tem para soar de uma determinada maneira. Então, ele até fala aqui, the correct gesture, a gestualidade correta, nesse foco, cria uma interface semelhante, com menor semelhança, entre o corpo e o instrumento. É um treinamento do corpo. Isso em bateria, em todos os instrumentos, tem isso. Você tem um jeito obrigatório, que seria o jeito melhor de tocar, em um instrumento no qual a fraqueza e as características não desejadas de cada um são minimizadas e tornam-se indetectáveis. Quer dizer, no final das contas, você acaba criando uma forma de tocar que é uma forma que deixa de lado as outras possibilidades que ele fala aqui. A tarefa do improvisador, então, é subverter essa ação disciplinar em um número de níveis. Gestualidade, articulação do objeto com o corpo, o corpo orquestrado, a combinação desses dois, isso não significa um abandono da disciplina ao mesmo tempo. Requer uma redisciplinarização. A reposição da música em relação ao corpo, do performer, o intérprete deve desejar alargar, não ter receio da exposição e da... Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, detection. Abandonar a virtuosidade ao abraçá-la. Ambas tornam-se possibilidades. Há um virtuosismo possível também disso, que é justamente que o Panda procura lá na forma que ele inventou de tocar bateria. Suzy Barra jogando conchas numa caixa, por exemplo, uma caixa de bateria, se você começa a jogar coisas em cima dela, ela também produz um certo tipo de sonoridade. Na tradição ocidental, é impossível localizar o que está oculto e não pressuposto como potência de sons e de comportamentos que estão implicados no desenho do instrumento. Daí, por exemplo, eu acabo colecionando esses livros, que são livros sobre o desenho do instrumento. grande parte do meu interesse por bateria tem que ver também com o desenho do instrumento. Eu acho, encontrei uma pessoa que tem a mesma opinião que eu, nesses anos todos, tentando tocar bateria. Encontrei uma pessoa que foi meu mestre, Zé Eduardo Nazário, que é uma pessoa encantada. Ele também é encantado pelo instrumento, inclusive fez a história da bateria, porque a bateria em particular é um instrumento que é muito desacreditado, porque tem muita gente que diz, não, não é propriamente um instrumento, é uma junção de outros instrumentos, a bateria foi feita, e é verdade, a bateria foi feita, não é verdade isso, de ser som de outros instrumentos, mas ela foi feita como instrumento para substituir vários músicos, um músico só fazendo várias coisas. É uma história muito interessante, inclusive, mas ela cria, nesse esforço, ela cria um certo tipo de arranjo para os tambores, porque são tambores, que é muito original, muito interessante, que atrai muita gente, é o meu caso. Bom, e aí, além dessas questões que eu assinalei lá, nesse livro aqui sobre a neurologia, propriamente, da produção musical, eu encontrei também algumas passagens que podem ser assinaladas sobre essa questão do músico, do ato de tocar. Então, por exemplo, uma passagem aqui, ele diz assim, quando realmente gosto de determinada peça musical, vou querer praticá-la mais, e como a considero importante, associei rótulos neuroquímicos a cada aspecto da memória que identifica a sonoridade da peça, a forma como movimenta os dedos, a maneira como respira, ou no caso, de estar tocando um instrumento de sopro. Quer dizer, o que se passa no cérebro da gente quando a gente cria esse tipo de empatia com um determinado instrumento? Passa por isso aí, por esses rótulos neuroquímicos de quem está falando. Da mesma forma, quando toca um instrumento de que gosto e cujos sons em si me agradam, e tem isso também, você vai tocar um instrumento e se não está soando direito, tem aquela briga que a gente tem às vezes com algum instrumento que não soa como a gente gostaria que soasse, é mais provável que eu preste atenção a sutis diferenças de sonoridade e na maneira como posso moderar e afetar a produção sonora do instrumento. A importância desses fatores não poderia ser exagerada. O fato de ser conferido valor a algo leva à atenção e os dois juntos geram mudanças neuroquímicas que são mensuráveis. A dopamina, o neurotransmissão associado à regulação emocional, a vigilância aos estados de ânimo é liberada e o sistema dopaminérgico contribui para a codificação do traço mnemônico. Quer dizer, é uma interação entre esse jato de prazer que a gente recebe no sistema neuronal com a execução, por isso que tocar o instrumento faz tanto bem para quem gosta de tocar porque tem uma descarga dopamínica, mas, além disso, isso contribui para uma fixação mnemônica. Ou seja, o ato de tocar também acaba sendo fixado mnemonicamente por esse estratagema. Mais adiante, ele vai dizer assim, o papel desempenhado pelo corpo no canto ou na arte de tocar, que agora a gente chegando próximo daquilo que eu estava falando em relação a outro livro, um instrumento, mas não tanto, é claro, na composição e na concepção de arranjos musicais, significa que as predisposições genéticas podem contribuir fortemente para a escolha dos instrumentos que o músico é capaz de tocar e também para o fato de uma pessoa escolher ou não se tornar músico. Então, falando isso, naturalmente, em função daquelas coisas que eu falei lá no primeiro bloco, será que existe esse tal talento? Será que a pessoa tem um dom para isso ou não? mas ele não chega a afirmar isso? Tem umas partes aqui que eu discordo dele, mas de qualquer maneira ele chama atenção para o fato, por exemplo, de que eu me interesso a bateria porque eu sou um cara que tem um braço grande, perna grande, então talvez isso, esse meu aparato genético que estava inscrito no meu código genético desde o nascimento, pode ter influenciado nesse conjunto de escolhas. Quer dizer, de alguma forma o meu cérebro entendeu que esse meu comportamento polvo poderia ter a ver com esse tipo de instrumento. Aí ele diz, aí ele vai para a experiência dele, por isso que eu falei da minha experiência, eu me justifico com a experiência do próprio autor aqui. O autor, que também é músico, diz, quando eu tinha seis anos, vi os Beatles no Ed Sullivan Show e naquele momento decidi algo que haveria de se tornar um clichê para as pessoas da minha geração, que é a minha também, ele gera dois anos mais velho que eu, eu acho, algo que deveria, haveria de se tornar um clichê para as pessoas da minha geração que queria tocar guitarra. E, de fato, a maioria das pessoas da nossa geração foram para guitarra. Eu conheci um monte de guitarristas durante toda a... Um dia, talvez eu faça um livro de memórias, das minhas memórias, por essa passagem musical, que é muito importante na minha vida e que é toda salpicada de guitarristas o tempo todo. Porque isso, em 1966, eu tinha seis anos, era impossível não ter ouvido Beatles. De tal, a tal ponto, para que vocês entendam o que é isso, vocês que são mais jovens, a tal ponto que depois, quando eu fui ouvir os Beatles, porque eu não tinha que tocar disco em casa, se eu fui ouvir os discos, eu lembrava das músicas porque eu tinha ouvido elas à distância nos rádios. Porque imagina se o rádio lá de casa tocava Beatles de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe jamais, porque era uma barulheira e tal. Mas a gente ouvia a distância e eu reconhecia, inclusive reconhecia muito bem a sonoridade das guitarras com trêmulo, com vibrato e tudo, que era muito da época. Meus pais, que eram da velha escola musical, os meus também, não consideravam a guitarra um instrumento sério, exatamente. E disseram que optasse pelo piano da família. A família, no caso dele, tinha um piano, mas eu queria desesperadamente tocar guitarra. Era o meu caso. Eu não tinha piano em casa, meus pais disseram assim, não, se você for bem no piano, a gente compra um piano, que era um negócio caríssimo, que era impossível para eles comprarem, mas eles prefeririam comprar o piano do que me comprar uma bateria. O meu mestre, Zé Nazar, teve a sorte dos pais apostarem nisso e darem uma bateria de presente para o menino e aí ele, com 19 anos, já estava tocando para caramba, já estava tocando em banda, já estava botando para quebrar. Isso é... se você entrega essa demanda na hora certa, isso pode dar muito certo ou pode não dar também. Mas eu queria desesperadamente tocar guitarra, recortava nas revistas retratos de violinistas, violonistas clássicos, como André Segovia, e os deixava distraídamente espalhados pela casa. Eu me lembro, eu ainda devo ter isso aqui, até em algum lugar, eu tenho aqui, em algum lugar eu tenho isso, um pôster da banda alemã UFO, que depois ficou muito famosa, UFO, muito famosa nos anos 80, com uma música muito baba, mas nos anos 70 eles eram um grupo de rock pesado e tal, tem alguns vídeos no YouTube deles, e tem uma... eu tinha um pôster bem grande que ficava na parede do meu quarto, que aparecia um pedaço de uma bateria Ludwig Sparkle dourada, assim, que era... eu achava um máximo a guitarra Fly in V do guitarrista, mas também o que mais me chamava a atenção era aquela bateria que estava ali, junto, um pedaço da bateria que aparece na... o baterista, coitado, não aparecia. Recortava, então, das revistas de André Segovia, e aos seis anos eu continuava falando com o pronunciado Sicil, que me acompanhava desde sempre, porque ele tinha um problema fonodiológico e ele passou um vexame a ser retirado da sala de aula na quarta série pelo fonodiólogo da escola pública, quando ele tinha dez anos, passou nada menos de dois anos, a um ritmo de três horas por semana, me ensinando a mudar a maneira de pronunciar a letra S. E eu dizia que os Beatles deviam ser uma coisa muito férias para estar no Ed Sullivan Show com artífitas tão férias como Beverly Fields, Rogers e Hammerstein e John Dilgood. Eu não desistia mesmo, mesmo que ele, mesmo com esses problemas, com o problema uma fonoaudiológica, ele continuava falando em tocar guitarra. Em 65, quando tinha oito anos, a guitarra estava por toda parte, apenas 24 quilômetros de São Francisco, eu sentia uma revolução cultural e musical em andamento, lá em Berkeley, ele sentia em 68 o que estava acontecendo, o Flower Power, revoltas, hippies e tudo, e eu insistia que aquela altura os Beatles já tinham aparecido no Ed Sullivan Show quatro vezes, porque o Ed Sullivan Show era o show onde apareciam todas as coisas importantes na televisão. Então, ele dizia para os pais, olha, os Beatles apareceram no Ed Sullivan Show, então é uma coisa séria, tocar guitarra é uma coisa séria. Aí, um dia, os pais cederam, finalmente disseram à mãe dele, disse assim, Jack King toca guitarra, disse minha mãe ao meu pai certa noite no jantar. Podíamos perguntar a ele se acha que Danny já tem idade para começar a estudar guitarra. Aí, Jack, antigo colega de seus pais, passou lá em casa certo dia, voltando do trabalho, sua guitarra soava diferente das que deixavam em vasbacado diante da televisão e do rádio, era uma guitarra clássica, ou violão, imprópria para os acordes pesados, do rock'n'roll. Jack era um homem alto, de mãos grandes e cabelos negros à escovinha, segurava o violão como quem nasce um bebê, e eu percebi os sinuosos contornos da textura granulada da madeira acompanhando as curvas do instrumento. Veja um aspecto visual como é importante. Ele tocou para nós, não me deixou tocar no violão, mas me pediu que estendesse a mão e pressionou sua palma contra a minha, não se dirigiu a mim, nem me olhou, veja como eram as coisas antigamente, mas até hoje eu ouço claramente o que disse a minha mãe, ele tem mãos pequenas demais para tocar. E aí ele conta uma história interessante que anos depois ele vai lá no China Theater, lá em Los Angeles, onde estão as mãos impressas dos artistas e tal, e ele botou as mãos dele em cima das mãos que estão impressas lá do Jimmy Page, e viu que as mãos dele eram do mesmo tamanho das mãos do Jimmy Page, e disse, por que esse cara disse isso? E ele hoje diz que existem guitarras de tamanho 3 quartos e 1 e meio, inclusive tem uma, e sei que Django Reinhardt, um dos maiores violonistas do mundo, de todos os tempos tinha apenas dois dedos da mão esquerda, é verdade, tem um caso famoso do Tom Yomi, que não tem as pontas dos dedos, que perdeu, como o Lula, perdeu uma fábrica, que era trabalhador de fábrica, ou o caso do Kate Richards, que tem a mão deformada já, se vocês observarem, a mão do Kate Richards é toda assim, tem a mão toda deformada, e, no entanto, isso não o impediu, e ele diz então, a primeira canção que eu aprendi a tocar, outro clichê da minha geração, foi Star Way to Heaven, Led Zeppler, exatamente isso, eram os anos 70, certos trechos que os guitarristas com mãos diferentes são capazes de tocar, sempre serão difíceis para mim, porque a mão dele é pequena, mas é o que acontece com qualquer instrumento, no Hollywood Boulevard, em Hollywood, encontramos na Calçada da Flora as marcas das mãos de alguns dos maiores músicos de rock, e é aqui que ele fala do Jimmy Page, então ele fala dessa imposição também de uma certa conformidade corporal para executar instrumentos, também sabemos que, em média, pessoas bem-sucedidas tiveram que amargar maior número de fracassos que as pessoas mal-sucedidas, o que pode parecer ilógico, isso eu gostei muito, isso que ele fala aqui, pessoas bem-sucedidas têm uma tendência para persistir, elas não desistem, e é por isso que elas tocam bem, por exemplo, grandes músicos, eles souberam ignorar melhor as coisas desestimulantes do que os maus músicos, no meu caso, por exemplo, eu fui muito desestimulado, e esses desestímulos bateram muito fundo, eu fiquei muito magoado, e aí isso retardou um possível desenvolvimento meu, eu me lembro que a primeira vez que eu toquei numa bateria de verdade, eu fui na casa de um pessoal que frequentava a Feira Hippie, lá de Petrópolis, tinha um cara chamado Gato, que ele andava, ele era o protótipo do que eu achava que era o rockstar, andava com uma cartola, bota de cano longo até o joelho, que era o tipo de visual que quando a gente era jovem, lá pelos índios de 75, 76, era o visual que a gente achava o máximo, e aí o gato um dia chegou para mim e falou assim, não, porque lá em casa, ele morava na Estrada da Saudade, me lembro bem disso, lá em Petrópolis, ele falou, não, lá em casa eu tenho todos os instrumentos, você já tocou bateria? Você toca bateria? Eu falei, aí eu com medo de não ser chamado para tocar bateria lá, eu falei, toco, então você vai lá que a gente vai fazer um som aí no dia combinado e tal, estava eu lá, já firme, cheguei cedo, os caras estavam ainda meio dormindo e tal, e aí tinha um guitarrista, um cara muito desgovernado, chamado Xerife, que tocava guitarra, era só uma gangue, e aí por acaso o irmão do tal do gato tinha uma bateria, uma pinguim branca, uma pérola branca linda, muito parecida com essa aqui, muito parecida com essa aqui, e aí eu nunca tinha sentado numa bateria, só tinha tocado em almofada em casa, eu sentei na bateria, e aí eu comecei a tocar, no que eu comecei a tocar, eles caíram na gargalhada, já tinham fumado baseado, e aí caíram na gargalhada do que eu estava fazendo, acharam muito engraçado, e eu passei uma vergonha tremenda, e aí só que eles não conseguiam ficar sem consumir tudo quanto é coisa enquanto estavam tocando, então daqui a pouco o Xerife falou assim, não, esse baseado não me fez a cabeça, eu quero outra coisa, aí foi cheirar cola, e o cara caiu duro lá, de tanto cheirar cola, ficou deitado no sofá e não tocou mais nada, enfim, em resumo, saí de lá completamente frustrada, devia ter o que nessa época, uns 15 anos talvez, 16 anos no máximo, começo dos 16 anos, sei lá, saí totalmente frustrado, disse assim, poxa, eu achei que eu sabia tocar, porque eu achava que eu sabia tocar, só que na verdade quando eu sentei na bateria eu vi, tinha um monte de coisa que eu não conhecia, aquele pedal do bumbo, aquela coisa toda, eu não sabia o que fazer com aquilo tudo, eu fazia tudo ao mesmo tempo, tchum, 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 enfim, e não houve generosidade das pessoas para isso, e como essa situação, muitas outras eu vivi, o que me deu muito trabalho durante muitos anos para lidar com uma autoestima destruída em relação à música, e aí o que ele fala, as pessoas que persistiram, elas não tinham medo do fracasso, elas enfrentavam o fracasso e dane-se, está achando ruim? Ok, vou continuar, pode achar uma merda, eu vou continuar fazendo isso e vou encher o saco de todo mundo, mas páginas depois ele fala, novos estudos realizados por Marcelo Vanderlei na Universidade McGill e meu ex-aluno de doutorado Bradley Vines, atualmente em Harvard, demonstraram que ouvintes sem formação musical são extraordinariamente sensíveis aos gestos físicos feitos pelos músicos, isso é verdade, e eu tive a oportunidade de comprovar, assim, na minha atual vida musical, como eu já disse no outro bloco, eu não costumo ficar fazendo muita presepada quando estou tocando, coisa assim, faço som mais comedido, e aí, geralmente, as pessoas mais leigas não prestam a menor atenção no que eu estou fazendo, tem que ter alguma espécie de visibilidade, isso é a sina do baterista, observando uma performance musical sem o som e prestando atenção a detalhes como os movimentos de braços, ombros e torço do músico, os ouvintes comuns são capazes de detectar a grande parte das intenções expressivas do músico, quando é lhes dada essa observação, quando a isso se soma, o som manifesta-se uma outra qualidade, uma compreensão das intenções expressivas do músico que vai além do que podia ser percebido apenas no som ou na imagem visual, isso é o salto que o leigo faz quando assiste alguém tocando, na qualidade de ouvintes, temos todos os motivos para acreditar que alguns de nossos estados cerebrais combinarão com os dos músicos que ouvimos, daí a história do air guitar, por exemplo, que você fica ouvindo, tal som, não sei o quê, na qualidade de ouvintes, que era a minha qualidade enquanto músico ainda, que não tinha nem sequer chegado perto do instrumento, eu era só um ouvinte, num tema recorrente da questão da música no cérebro, até mesmo as pessoas, sem qualquer treinamento formal, tem um cérebro musical e são ouvintes qualificados e tem uns casos, inclusive, surpreendentes de pessoas que nunca tocaram, isso tem vídeo no YouTube, eu já fiquei assistindo isso, gente que senta, nunca tocou uma bateria, aí senta na bateria, o que é para fazer? Aí sai tocando, tem gente que sai tocando e toca fazendo sentido, tem outros que não fazem sentido algum. Quando Sting canta, aí ele fala uma coisa matadora, quando Sting canta, não conseguimos deixar de ouvir, quando Miles Davis toca o seu trompete, o Eric Clapton, a sua guitarra, uma força invisível parece nos atrair, e aí é o que ele vai chamar de fonogenia, tem certas pessoas, você vê que Eric Clapton toca daquele jeito displicente dele, parece que ele nem está ali, e no entanto, ninguém consegue desgrudar o olho, eu já vi isso, gente, passeando por FENAC, lembra uma vez que eu estava passeando pela FENAC, aí tinha uma televisão tocando um DVD que era um encontro de blues, que aconteceu anos atrás, no começo do século, e aí eram vários bluesmen e tal, e aí estava lá o Eric Clapton tocando, era impressionante ver as pessoas parando quando o Eric Clapton estava tocando, não era só pela música, as pessoas gostavam de ver o Eric Clapton, como gostam de ver o Sting, como gostam de ver o Miles Davis, você bota lá o negão tocando o trompete dele, daqui a pouco você está ali, quando você dá por si, você está olhando para o Miles Davis, porque o Miles Davis, além de tudo, era muito bonito, então, era muito interessante ver a figura do Miles Davis tocando, aquele olhão dele, e aquela coisa dele tocar abaixado, ele sabia fazer a tal da fonogenia, isso é um componente essencial, por exemplo, no rock, você tem que ser fonogênico, você tem que saber produzir essa sua presença, você tem que saber fazer a sua produção de presença no rock, daí a relação que é fácil de estabelecer, por exemplo, entre rock e performance, uma coisa que eu já discuti outras vezes, eu posso vir a discutir aqui depois, numa próxima live, essa relação entre rock e performance, é muito, é bom, isso é bom dando exemplo, é difícil fazer isso na internet, porque a gente bota o exemplo, aí vem direito autoral, não pode mostrar, não pode dar exemplo, e tal, mas no rock tem muito isso, tem muito elemento e a performance, inclusive, aproveitou muito disso do rock. Bom, gente, estou chegando ao final então dessa live, já consumi um tempo gigantesco, falando sobre as coisas que eu falei aqui, eu posso, quando esses vídeos forem subidos lá para o YouTube, eu vou colocar as referências dos livros que eu mencionei aqui, para que vocês procurem eles, eu tenho às vezes posto lá, vocês dêem uma olhada lá no meu canal no YouTube, eu tenho posto às vezes links para livrarias e tudo isso, mas eu vou cortar um pouco essa história, vou botar só os nomes dos livros e editor e aí é bibliografia mesmo e as pessoas procuram nos lugares que acharem interessantes, para não ficar fazendo propaganda de quem não precisa de propaganda, essa aula de hoje teve a seguinte bibliografia, alguns desses livros não vão estar disponíveis, por exemplo, esse catálogo da exposição Agmetac imprevisto no Man, muito difícil de achar hoje em dia, esse livro aqui, para quem se interessa do Drum Book, acho que ainda existe, da Backbeat Books, é um livro gringo, difícil de achar, mas é um livro muito interessante, conta a história da bateria, esse dá para achar Vingança dos Analógicos, do David Sachs, ainda dá para achar Editora do FIT Teatro, esse é um clássico que eu tenho visto que tem sempre estado nas livarias, o livro Ruído, do Alex Ross, tem até um outro livro dele agora, esse é a história da, o resto é ruído, a história da música escutando o século XX, é muito legal, a música no seu cérebro, esse também continua rolando por aí, do Levitin, Daniel Levitin, recomendo muito, e recomendo mais uma vez, a parte da nossa biografia, esse aqui que está, que saiu esse ano passado pela história da Ufiba, Desengavetando Esmetac, o primeiro de uma série de livros, esse aqui é o primeiro, chama-se O Enxerto do Takaká e Outros Escritos, do Esmetac, vão sair outros futuramente, eu acho, dessa coleção Desengavetando Esmetac. É isso, gente, muito obrigado por me acompanharem até aqui, os que acompanharam, fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, continuarem fiéis, e lembrando que na quarta-feira que vem, essa live que costuma acontecer aqui, não vai acontecer no Facebook, vai acontecer no YouTube, e na quarta-feira, que é a de arte ao vivo, o tema vai ser a questão do ao vivo, online da educação, a gente vai discutir isso, vamos abrir um espaço para esse tipo de discussão com o convidado, que eu ainda não tenho a confirmação, mas eu vou anunciar aqui pelo Facebook. E, por último, deixar também um aviso para as pessoas que no domingo eu faço aniversário e aí eu vou deixar durante algumas horas os meus canais do Facebook e do Instagram abertos durante um certo período de tempo para as pessoas virem e comemorarem o meu aniversário comigo. Então, vai ter no domingo agora uma espécie live informal, é a chance que vocês têm de me verem já um pouco alterado, porque é dia de aniversário, vou beber um pouco e tudo isso, mas eu ficaria muito contente se as pessoas aparecessem aqui para comemorar comigo, porque eu vou fazer no domingo 60 anos em casa. Eu estou em casa, fiquem em casa, estamos todos em casa, então é uma data tão importante como essa, porque não é todo dia que você faz 60 anos, vai ser comemorada por mim dentro de casa. Então, já os que aqui acompanharam finalmente até agora, estão recebendo essa notícia em primeira mão, mas eu vou divulgar aqui também no Facebook, que vai ter essa abertura de canais no domingo para as pessoas virem aqui me cumprimentarem ou me xingarem, pelos 60 anos. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e até a semana que vem, até domingo, e até a semana que vem com a live de quarta-feira de arte ao vivo sobre o assim chamado Ensino à Distância. Até lá.